E já vamos começar falando sobre política. Candidatos a prefeito poderão gastar mais de 4 milhões de reais. Tudo isso só na capital. O recurso vem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Vamos entender agora como funciona a distribuição deste recurso. Só este ano quase 5 bilhões de reais foram divididos entre os partidos políticos. O Fundo Eleitoral é uma reserva de dinheiro público que tem como função financiar as campanhas eleitorais. A liberação deste dinheiro acontece apenas em ano de eleição. E o valor distribuído é aprovado junto com a Lei Orçamentária Anual. Para 2024, 4,9 bilhões de reais foram aprovados pelo Congresso para candidatos a prefeitos e vereadores. Na última quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos em todas as cidades do Piauí. Postulantes à Prefeitura da capital poderão gastar no primeiro turno 3,2 milhões de reais. E no segundo turno, 1,2 milhões. Totalizando quase 4,5 milhões de reais. Os vereadores, até 308 mil. Em Parnaíba, o limite de gastos será de 981 mil para prefeito e 117 mil para vereador. Em Picos, a lei limita 459 mil para prefeito e 63 mil reais para vereador. Completam a lista das cinco maiores cidades Piripiri, com gastos de 454 mil reais para prefeito e 79 mil reais para vereador. E Floriano, com limite de 532 mil reais para prefeito e 211 mil reais para vereador. Nesse ano, vão ser distribuídos de recursos públicos aproximadamente 4,9 bilhões entre os partidos políticos. Essa divisão é estabelecida na Constituição, na nossa legislação, e ela é feita a partir da composição da Câmara dos Vereadores e do Senado Federal. Apenas 2% desses 4,9 bilhões, eles vão ser divididos igualmente entre os partidos políticos. O valor destinado aos candidatos abrange contratação pessoal direta ou indireta, entre outros serviços que compõem a campanha eleitoral, como panfletagem. Tudo deve ser detalhado e documentado. Se ao final do pleito haver sobra de dinheiro, esse valor deve retornar aos cofres públicos. Esses recursos precisam ser devolvidos ao Tesouro Nacional, tudo isso também dentro dessa prestação de contas. Todas as despesas dos candidatos precisam ser computadas. O que não vai entrar para o cômputo do limite de gastos são as despesas com advogado e contador. Essas não entram nesse cômputo, mas elas também precisam ser devidamente declaradas, comprovadas pela justiça eleitoral a partir do processo de prestação de contas.